Música de introdução Eu treinei, o Brasil acabou de ganhar da Colômbia, então tá todo mundo comemorando, soltando rojão, gritando na rua Mas eu gravo do mesmo jeito, né? Porque eu sou louco, ok E se você conversar com o pessoal da vila, eles vão falar que agora você tem que ir para a... Você tem que ver o novo caminho que abriu no canhoneiro Então é isso aí mesmo, a gente vai ver o que abriu no canhoneiro Vamos lá Ih, amigo Aonde vocês vão? Bem, cara, eu estou a fim de ir para o número 3 Ah, mudei um não sei o que lá no império Apenas vá pro canhão Sim, a gente vai pro império O maldito império Os burocratas que querem mandar no mundo e conseguir todas as pedras e negócios de mana E eles são os chefões que querem mandar no mundo É quase igual ao Final Fantasy VI No Final Fantasy VI eles queriam os spares, nesse jogo eles querem a energia de mana Mas é a mesma coisa, dominar o mundo Então a gente está indo para o império Ele é dividido em três partes Império Sul, Império Norte e a Golden Land Oh, Golden Land A gente vai para lá ainda hoje, talvez E pelo menos agora a gente tem uma música feliz, cara A música do império é muito legal Embora a gente seja toda dominada por soldados do império Que eles não fazem nada Porque essa aqui é uma cidade, simplesmente Eles não vão ficar caçando a gente, né Então a gente vai de boa Mas há aqui um pequeno grupo de rebeldes E é com eles que nós temos que conversar Primeiramente vamos aqui na loja de itens e comprar algumas coisas Vamos ver Ah, o que você tem para me vender? Ah, não, isso aqui é à noite Não quero, não É, não é aqui Só salvar o game? Não É aqui em cima que estão os itens Porque aqui é um Uma casa completa com hotel mais loja Muito bem Vamos ver o que temos na loja Comprar Chocolate Vou precisar de mais chocolate Porque o meu acabou todo Farrell Nut Farrell Nut é muito importante Eu usei muito isso aqui Nossa, estou quase topado Dorgas, mano Eu preciso das dorgas Essas ervas são muito boas Aí, mais uma Aí, pronto Cálice da vida Vamos ver Cup of Wishes, na verdade, né Agora eu preciso de Raccoon Cap E Golden Tayar Eu já sei o que eu tenho Isso eu não tenho Eu tenho certeza que isso aqui eu não tenho Então eu vou pegar dois Caramba Preciso soltar rojão desse jeito Mas tá bom Chest Guard Eu sei que eu tenho a Golden Vest A Chest Guard Eu não tenho certeza Deixa eu ver Silver Band Golden Ring Vamos ao Golden Ring Vamos lá Um Dois Três Peraí, deixa eu ver o negócio Vamos ver Ruby Vest 4500 Golden Vest 2150 Ah, é Ruby Vest Três Três dessa Por favor É uma pena que Aqui não vende barril, cara Barril é muito bom também Só que eu não tenho Então Dane-se É só isso Então As pessoas devem estar se perguntando Pra que serve o barril Então Eu Ele custa bem caro Mas Nossa O povo aqui tá Pesado as coisas, hein Tá bom Vamos lá Vamos equipar É simples É, não posso? Ah é, só pras meninas Tá certo Não pode Muito bem Então Eu tava falando Oh Caramba Tô perdendo totalmente o foco O barril serve pra dar imunidade Temporariamente Então É uma coisa bem útil até Ah Principalmente em chefes Porque Quando você usa o barril Você não pode escapar da batalha Então Se você usar em chefes Você vai ficar invencível por um tempo E isso é muito legal Isso dá uma ajuda Muito bem Eu vou precisar De Ruby Vest Ainda mais Do chefe final Que o chefe final Tem um ataque Que não é impossível de escapar Basicamente Então Se torna muito útil Bem Deixa eu ver então Equipar mais uma Não, essa não Ruby Vest Aí Pronto Todo mundo equipado Vamos nessa Ah é Falta o Golem Ring ainda Boa Matheus A visão do sempre Vamos lá Golem Ring Golem Ring E Golem Ring É tudo que faltava Agora nós temos equipamento Bom o suficiente Depois eu vendo Que eu tô sem paciência Pra vender agora Eu devia fazer isso Fora de câmeras Né Mas Ainda assim Eu vou treinar magia É Que eu também esqueci de treinar As magias ainda estão no level 3 Deviam estar no level 4 Mas Aí ó A gente corre aqui E vê um cara Não Você não vai treinar Corre aqui e vê um cara Aqui Prendendo a passada Aqui Bem Vamos dar uma outra explorada Na cidade Apreciar a paisagem A bela paisagem Aqui fora Muito bonito Né Olha só Temos aqui Olha pra sair do muro Nossa E aqui Um cara entra na porta E sim Tá tendo explosões Aqui em casa Eu tô no Vietnã Ok Ha 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 Eu sabia quem vocês são Hã? Os amigos de gema Certo? Eu entendo Eu realmente Sou um espião Taniscânio Tanisca é uma cidade Ele é taniscano Então é Meu marido Ele foi Pego E eu estou contando Com o seu trabalho Entre na cidade do norte Através da Do equipamento de esgoto O guarda que está Protegendo lá Dê essa senha O guarda 634 Ok Então você basicamente Vem aqui e conversa E você pode inserir a senha Naquele lugar lá Só que tem um porém Eu tô falando que a senha É 634 Ela sempre é a 634 Só que não adianta Você querer ir lá Antes de conversar Com a velha Ele não vai nem Querer que você Fala a senha nenhuma Ele só vai liberar Pra você falar a senha E depois você falar com ela Daí eu tento Número secreto 600 E 30 E 4 Daí ele abre o portão Pra nós E a gente pode Tipo Uma coisa gente Se você tiver Com aquela rum português Se é isso Com bugado Você nunca vai passar É Você não vai saber os números Então por isso mesmo Que valeu a pena Ter trocado Aquela rum bugada Que eu usava E é isso aí Oh caramba Esse peixe Nossa facas Pela boca Facas explosivas Pela boca Mano Vem cá vocês dois Para de agir Que nem uns Banda de idiota E vamos matar Esse peixe Maldito Ai não O gelezo Sai fora Sai fora Não você não Você não Geleza Vai do mal Cadê Link com o que Vamos a magia Desde cedo Bola de fogo Manda ver Link com o que Fireball Toma 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 Morre Mais uma Para não Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Mais uma Fireball Para não Para não Bola de fogo Pá Morre Não gosto de ter Confusão com vocês Eu não ligo de gastar Magia Porque Essa passagem Pelos esgotos Ela é bem curta Não tem muito segredo Só você ir direto No caminho Certo E chegar no final É umas Três ou quatro Sessões só E é bem linear Então não tem muito segredo Por aqui Ah caramba E logo eu tenho que começar A fazer o Final Fantasy Tactics Não é mesmo Tem que fazer a Deep Dungeon Tem uma surpresinha Para vocês Quando eu for fazer Só que uma coisa Ainda tem que ser decidida Ah Isso não foi legal Não gosto disso Toma É quanto A aceleração Pessoal Como vocês querem que eu faça Eu acelero tudo E comento por cima Acelero E deixo com música Ou eu faço tudo Normalzão mesmo Ou que eu não sou Muito a favor Porque É muito demorado A Deep Dungeon Vai ficar muito Comprido os vídeos Mas eu obedeço A vontade de vocês Então Falem aí O que vocês acham melhor Eu vou fazer O que vocês pedirem Mas Qualquer coisa Dependendo se eu achar Que não vai dar certo Ou coisa do tipo Eu vou simplesmente Acelerar E comentar por cima Ou se eu não conseguir Comentar por cima Porque eu ainda não sei Como isso vai funcionar Eu vou Eu vou botar a música E daí eu paro Na hora que eu precisar parar Pra poder falar Alguma coisa Mas provavelmente Eu vou comentar por cima Que é o É o jeito mais padrão É o jeito mais correto De se fazer isso Ah Bota a música igual ele fez Quando for roubar o Chantage É Ah e também tem um problema Também Se eu acelerar o negócio Eu vou ter que acelerar Eu vou ter que Deixar mudo E colocar uma música por cima Eu ainda não sei Se eu vou baixar A soundtrack De Final Fantasy Tactics Ou se eu vou Acabar Colocando músicas aleatórias De Mega Man Porque eu adoro Colocar música de Mega Man Música de Mega Man For The Win Sempre é a música Que serve pra essas coisas Não não Música de Mega Man Se eu sei Daquele logo de gel Não 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 vou colocar Só música de Mega Man Eu tava pensando Em baixar a soundtrack De Final Fantasy Tactics E colocar a soundtrack Não Vai dar Strike Não se eu colocar baixinho Eu só não posso Colocar alto Eu sei que essa música Dá strike Tá bom Mais Fireball Eu ainda posso lançar mais né Porque eu não gosto Desses Blue Drops Ah Ele se dividiu de novo Cara Você é um desgraçado Parem de se dividir Posso mandar mais Fireball E ele se dividiu de novo Ai 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 Para Se dividir Ah Então se dividiu toda hora Vamos sair daqui Vai Vem vocês dois Vem Fica pra lá Vai Link Vamos embora Vem cá Pegue 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 Vem embora Aí Seus dois Cabeça Vamos aqui Oh peixinho Nossa Ele lançou um míssil em mim Isso é faca ou é míssil Mano Esses peixes loucos Ficam lançando coisa Em cima de mim Toma Caramba Tá desviando bem Esses peixes Mas não vou deixar Toma Leva dano Seu cretino Aí Um morreu Cheguei no nível 28 Ainda bem Ah Caramba Esses peixes Vou fazer filé de peixe Toma Ah não Gosma Vem embora Partiu 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 E a Pegue Tá presa lá Partiu gente Partiu Vem embora Com a Pegue Até que é fácil De matar os caras Porque ela pode Atacar de longe Mas o dano Não é tão alto Então vamos embora E estamos na última parte Já eu acho Ah Ok A Pegue caiu Da escada Não sei Mas deu tudo certo E eu tô começando A levar dano De novo Que não é legal Gente Desce Bando de retardado Desce Desce Aí desce E vamos usar O poder da Pegue Pegue Tô preso A sua magia Vamos lá E Water Cure Water Vamos lá E volta Eu quero que volte O Zelda Ao controle O menino Zelda Os nomes Poser Eu vou repetir São Uma pequena paródia A gente tá zoando O nome verdadeiro Dos caras É Popoyer Range E um outro nome estranho E ainda tinha mais uma parte Caramba Mas é a última Agora eu juro que é a última Gente Sai daí Anda Vocês dois Senão eles vão vir atrás de mim Eu não quero que eles vêm atrás de mim Essas golas são chatas Vem anda Desce Desce Corre Corre aqui Corre aqui Vem anda Deixa eles pra lá Não vamos brigar não Aí Vamos embora Chegamos Quem é você? Soldados do império? Alto lá Gemma nos contou sobre você Bem vindos à resistência Eu sou Zelda Como vai? Uou Você é uma mulher? Valioso? É isso que ele tá falando? Não sei Cai dentro Eu sou Diluc Eu sou garota de Diluc Diluc Não sei Ah Você conhece Diluc? É claro Por quê? Uma de Diluc Esteve Drenando A energia das pessoas Nas ruínas ao oeste Igual em Pandora Mas por quê Diluc? Algo deve estar controlando ele Nós vamos esticar Ok Então algo está acontecendo Nas ruínas É uma dica Pra onde nós temos que ir Na verdade agora Eu não sei pra onde a gente tem que ir Porque eu não lembro direito Mas eu só treinei até essa parte Mas vamos ver Se não me engano A gente pode agora Na cidade do norte Visitar a Golden Land também Opa Vamos dormir A base da resistência Está escondida Tá Quero dormir Isso que eu sei Bem Tem uns aqui atrás Ah tá E esta é a cidade do norte É basicamente a mesma coisa Da outra cidade Tá Aqui é uma loja de Ah Não Aqui só é uma loja de armas Não vamos achar aqui Nada pra dormir Eu quero dormir Estou com sono Cara Cadê? Tá Ele é um café Café Será que quer dizer Quer dizer In-N-N Vamos voltar pra base da resistência Café 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 Está escondida Em forma de In-N-N E vamos ver se aqui Dá pra dormir Quero dormir Vamos continuar Nos movendo Ah Quero dormir Quero dormir Caramba Homem é você A base Está bem escondida Eu quero dormir Mano Eu ouvi que Christ Chora durante a noite Ah tá bom Estou nem aí pra ela Dane-se a Christ Eu quero saber De tirar um cochilo Saber pra onde ir Ah tá bom Essas portas aqui Também não são Ah Não Aqui também É Ó Aqui tem algum lugar Pra cima O que Ah tá Aqui é o lugar Que eu não posso ir ainda Ou posso Deixa eu ver Não não posso Mas tem uma armadura Aqui que dá um XP legal Aqui a gente vai vir Bem bem depois Aliás Nem tanto Acho que Daqui uma dungeon Ou duas A gente pode vir aqui já Mas essa armadura Dá um XP legal Se você quiser matar Um bom truque Pra dar um grindzinho Maroto Aê Achei o In-N-N Boa Sim Também Ah Vamos dar frame skip Isso aqui Aí Tô cansado de ver essas coisas Vamos lá Opa Aqui tem coisa Aqui eu vi Ah Ferreiro Watts Como é que vai Precisava mesmo de você Muito bem Essa cidade cheira Cheira a guerra Encontraram Novas armas Na verdade Não Então dane-se Eu não precisava de você mesmo Vai Vambora Eu acho né Deixa eu ver Aqui embaixo não tem nada O menu bugou de novo Porque esse menu Adora bugar Mas beleza Voltou ao normal Esse jogo é todo bugado Olha que coisa linda Muito bem Então vamos às ruínas Do oeste Eu acho que é lá que a gente tem que ir Porque foi lá que falaram Que a gente tem que ir Vai pra lá que a gente vai É sim Ou aquela música De novo Fana Acorde Você está bem Fana Ush Dayluck e eu Somos felizes Aqui Nós amamos Estar juntos Mentirosa Você não Deseja Ah Oh Fana Fana Eu Vamos ver Chrissy Vamos Peg Tadinha da Peg Triste mesmo Ah Chrissy Zelda O que aconteceu Chrissy Você pode ajudá-la Sem problema Eu irei Levá-la ao nosso doutor Por favor Não se preocupe Vai ajudar Dayluck Bem Vamos ver Vamos ver se passa Logo essa cena Bom Passou Lembra do Dayluck Tanto o Dayluck Quanto a Fana São amigos da Peg 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 tem um Envolvimento com a realeza E daí ela fugiu Porque ela estava preocupada Com o Dayluck Porque ele estava se envolvendo Com o Império E basicamente É isso Que tem a ver Por isso que A Peg Ficou impressionada Quando ficou sabendo Que o Dayluck Estava aqui Porque ela achou Que já tinha acabado Toda a confusão Lá nas outras ruínas Mas é isso pessoal Vou parar o vídeo por aqui No próximo vídeo A gente explora Esta dungeon Talvez eu Possa upar as magias Quem sabe Um level ou dois Para a gente estar Um pouquinho mais preparado Mas é isso aí Obrigado por ter acompanhado aqui Se você gostou do vídeo Deixa o gostei embaixo Favorito ajuda pra caramba De gostar do canal E se não é inscrito ainda Se inscreve aí E passa a acompanhar Nossos outros vídeos Ainda está rolando Final Fantasy Tactics Mega Man 8 Não Mega Man 8 acabou hoje Na verdade ontem Mas eu gravando No dia que acabou Né E Spider Dragon Então é isso pessoal Aqui é o link Eu vou ficando por aqui E tchau